Olá, tudo bem? Você sabe o que é um sistema de cor em RGB? Você entende um pouco sobre escala CMYK? Você sabe qual é a cor mais importante no sistema de impressão da escala CMYK? Se você não sabe, fica comigo que eu vou te contar no final do vídeo. Pessoal, essa dúvida surgiu essa semana num grupo que eu tenho de amigos, num grupo de WhatsApp, e a gente falou bastante a respeito desse assunto essa semana. E eu fiz lá essa pergunta, qual é a cor mais importante no processo de impressão da escala CMYK? E aí, muitas pessoas respondendo, amarelo, preto, cada um deu sua opinião. Muitos falaram uma combinação de cores, duas, três cores, enfim. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, mas antes de falar da escala CMYK, eu quero falar pra você a respeito do sistema RGB. O que é isso? O sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos. Eles usam ali o RGB, que é o vermelho, que é o verde e é o azul. E com essas três cores, você consegue enxergar essa gama de cores enormes que você consegue enxergar nos seus dispositivos eletrônicos. Você enxerga isso no seu celular, na sua televisão, no seu monitor, no seu tablet, no visor da sua câmera fotográfica. Inclusive, você está enxergando agora em RGB. É uma linguagem RGB. E aqui você vai detectar algumas cores. De repente, aqui atrás do cenário, uma cor de madeira aqui, as plaquinhas, mais cores, a minha camisa, um preto. Tudo isso aqui foi feito a partir de três cores. Então, você está enxergando luz. Então, quando você precisa passar isso para o papel, quando você precisa imprimir alguma coisa, o papel, ou seja, a superfície que você esteja imprimindo, o substrato, não importa qual seja, você vai precisar imprimir, trazer um resultado satisfatório para aquilo que você está vendo na tela do seu dispositivo, e você não consegue fazer isso em RGB. Por quê? Porque aquilo ali não vai conseguir transmitir luz para você. Então, você precisa de um processo que funcione e que você consiga enxergar cores aceitáveis ao que você está vendo na tela do seu dispositivo. Você não consegue fazer a impressão em RGB. O que acontece? A escala CMY, que ela existe para você fazer uma impressão na Offset, é um sistema de impressão que você conta com quatro cores. Você conta ali com o cian, com o amarelo, com o magenta e com o preto. Então, ela precisa dessas quatro cores. A partir dessas quatro cores, a gente chama isso de policromia. Se fosse uma cor, só seria monocromia. Policromia. Quatro cores ou mais. É uma policromia. A partir dessas quatro cores, nós conseguimos fazer todas as outras. Só que tem um detalhe. Na policromia, você não conta com a luz. Então, você precisa ter branco para você poder enxergar todas as outras cores. Todas as outras. Se você não tiver branco, você não enxerga nenhuma das outras cores. Tenta fazer uma impressão em escala CMY. Todas as impressoras que você tem que utilizam quatro cores, elas utilizam uma escala CMY. Ela imprime em escala CMY. Se você tem uma impressora, pode ser até a sua impressora na sua casa, uma impressora digital. Ela vai imprimir em escala CMY. Tanto é que ela usa as quatro cores, as mesmas cores que são usadas no Offset. Porque é um processo de impressão em CMY. Se você precisar fazer um verde, na sua impressora digital, não importa se você mandou o arquivo em RGB para ela imprimir, ou se você mandou o arquivo em CMY para ela imprimir. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos dois arquivos. Não importa. Se ela tem que fazer um verde, ela vai utilizar o azul e o amarelo. Ela não vai utilizar as cores do RGB. Ela vai utilizar o azul e o amarelo. Porque são as tintas que ela tem, as tintas que ela usa e é isso que ela vai usar. A mesma coisa no Offset. Quando você gera um arquivo em CMY que você manda para uma gráfica, chegando lá, eles vão olhar o teu arquivo para ver se está em CMY. Se não tiver, se tiver em RGB, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que converter esse arquivo de RGB para CMY. E aí o resultado pode ser catastrófico. Por quê? Você não sabe o que vai dar. Quando você trabalha em um arquivo, o designer trabalha no seu arquivo. Se ele trabalha em RGB já sabendo que vai para a gráfica, ele está fazendo errado, totalmente errado. E aí tem um ditado que diz assim, a culpa é sempre do designer. Coitado. Mas, na verdade, o designer tem uma responsabilidade muito grande. É ele que define na escala CMY que o laranja que vai sair, o verde que vai sair. É claro que na escala CMY que não dá para você dar uma fidelidade de corpo, que vai depender da calibração final lá no Offset. Mas, ele define o percentual que ele vai botar de amarelo, o percentual que ele vai colocar ali de cyan, o percentual que ele vai botar ali de magento. E é ele que está definindo isso na hora que ele está trabalhando com a paleta de cores dele. Então, toda impressão é feita em CMY, não é feita em RGB. Então, o que acontece? Quando o arquivo chega lá em RGB, e a própria gráfica converte para CMY que você aqui não sabe o resultado final. Por quê? Era você, deveria já estar começando a trabalhar com ele em escala CMY, mas você não fez, você trabalhou em RGB. Pega um arquivo qualquer RGB e converte para a escala CMY para você ver se o resultado na sua tela já vai ser diferente. Porque ele vai mudar, ele vai pegar aquele laranja que foi feito, aquele verde que foi feito na linguagem do RGB e vai converter isso para CMY que ele já vai te mostrar diferente na tela. Então, se você não trabalhar com a escala CMY para mandar o material para a gráfica, quando chegar lá, eles vão converter para CMY e vai chegar um resultado para você que pode não te agradar. Então, trabalhe sempre com CMY, quando você for enviar o material para o offset. O material em offset, se você pegar o seu Corel e você abrir nele e você botar lá naquele gerenciamento de impressão que o offset tem e você botar a separação de cores, ele já vai te dar as quatro chapas, as quatro cores, o percentual que tem em cada tinta. Podemos depois fazer um vídeo falando disso. Então, é importante sim trabalhar a escala CMY que o material vai para o offset. Quando o material é impresso em uma impressora digital, deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito de impressora digital. Vou pegar a Epson como exemplo. A Epson é uma impressora que trabalha com as quatro cores da escala CMY. É isso? Só que a Epson é uma impressora de escritório. Ela sabe que quem vai imprimir material ali, a maioria das vezes, são pessoas que tiram uma foto no celular, que pegam um arquivo na internet, pessoas que são usuários comuns, que querem fazer suas impressões em casa. Então, todos esses arquivos de dispositivos que você tem, por exemplo, de celular, as imagens que você baixa na internet, vai vir tudo em RGB para você. Então, esse usuário comum vai imprimir isso em RGB. Vai imprimir em RGB. Então, o que eles fizeram? O que o fabricante dessas impressoras portáteis, o que eles fizeram? Prepararam um gerenciamento de cor. O gerenciamento de cor da impressora, ela trabalha com perfil de impressão. Toda máquina digital trabalha com perfil. Toda. Não tem nenhuma máquina digital que não trabalhe com perfil de impressão. Por exemplo, na Offset, que é uma impressora industrial, não tem um perfil no gerenciamento eletrônico de impressão, com o tema digital. Lá vai depender da calibração da bateria e de cada cor. Por mais que as máquinas sejam modernas, e as Offsets tenham muitos recursos hoje, não tem o sistema de cor que uma impressora digital tem, por exemplo. O que a impressora digital faz? A sua Epson, a sua casa faz. Ela vai pegar o seu arquivo, ela vai usar um perfil de cor que foi criado pela própria Epson para imprimir o seu arquivo. Então, eles pegam esse arquivo em RGB e eles tentam apresentar o melhor resultado possível na hora da impressão. Mas não significa que o arquivo está sendo impresso em RGB. O arquivo está em RGB. A impressora vai, o perfil de cor, o gerenciamento de cor vai pegar esse arquivo, vai jogar, vai dar informação para a impressora e eu quero que você imprima dessa forma, eu quero que você imprima nesse percentual de amarelo, nesse percentual de cian, nesse percentual de magenta e nesse percentual de preto. É por isso que um amigo meu estava falando, que não estava entendendo, que ele mandava uma impressão, um amigo lá do grupo, que ele mandava impressão em preto, a impressora estava fazendo o calço azul antes de imprimir o preto. Por quê? Ela queria entregar um preto vivo, um preto preto, um preto bonito. E se você fizer um preto puro, ele não fica tão bonito. Tanto é que se você pegar na escala CMYK, um preto puro, 100% preto, e você pegar um preto absoluto, que a gente chama que é 100% de todas as cores, vai parecer que esse teu preto aqui não é mais preto, vai parecer que ele é cinza, se você botar um do lado do outro. Então, a impressora digital, ela tem um perfil de cor, ela faz isso. Então, portanto, se você for fazer uma impressão de fotografia, uma impressão de documento, uma impressão de arquivo, numa Epson, você vai pegar a impressão que está em RGB, e você vai ter um resultado muito melhor, no resultado final, muito melhor do que se tivesse um arquivo em CMYK, porque o perfil de cor foi feito para isso, para pegar aquele arquivo em RGB. Tem gente que fala assim, foi feito para te entregar um resultado parecido com a tela. Depende. Lógico, lógico, que na engenharia eles pensam nisso, te entregar um resultado mais próximo possível da tela. Só que, a tela vai depender também do seu monitor, do seu monitor está calibrado. Se você fizer um arquivo em RGB, mandar para o seu cliente, quando ele abrir no smartphone, ele vai ver uma coisa, quando ele abrir na tela do computador dele, ele vai ver outra coisa. Porque o dispositivo eletrônico usado para exibir aquela imagem, trabalha com cores diferentes. Você vai entregar, você vai ver um arquivo em RGB, numa televisão, ou num monitor de RGB, você vai receber uma coisa, de LED a outra. E se for 4K, em altíssima resolução Full HD, vai ser outra. Então, tome cuidado, mas você sabe disso, já está careca de saber que o resultado apresentado na tela, ela vai variar de dispositivo para dispositivo. Mesmo que o seu computador, o seu monitor esteja calibrado, com o seu perfil de cor da sua impressora, com o software que você está usando, se o cliente abrir no computador dele, ou no dispositivo dele, vai apresentar um resultado diferente. Tá bom, pessoal? Então, assim, foi só um bate-papo, queria falar disso rapidinho, e queria dar o resultado, a resposta, daquilo que eu falei lá no começo do vídeo, e que eu falei lá no meu grupo de amigos, também eu fiz essa pergunta lá, e perguntei para eles, qual era a cor mais importante da escala CEMIC? Você já sabe? Você já falou? Te dei um monte de pista aí. Sabe qual era a cor mais importante no processo de impressão da escala CEMIC? O branco. Ah, Marcelo, eu não falei, branco não é tinta, né, eu não falei qual é a tinta mais importante, eu falei qual é a cor mais importante. Por que o branco? Porque, sem o branco, você não consegue enxergar a escala CEMIC, não tem contraste, não tem. Então, você precisa do branco para enxergar todas as cores. Toda a impressão em escala CEMIC, a tinta é transparente. Tanto é que, se você fizer uma impressão, pode ser uma offset, impressão digital, qualquer impressora, a tinta é transparente, precisa do branco para você visualizar aquelas cores. Se você pegar um ciano, e imprimir em uma folha de papel amarelo, vai ficar que cor? Você sabe a mistura que dá no amarelo, com azul. Vai dar verde. Se você pegar o seu arquivo e imprimir no papel branco, se você imprimir o mesmo arquivo no papel vermelho, o que você vai enxergar? Se você pegar o mesmo arquivo e imprimir no papel preto, o que você vai enxergar? Praticamente nada, porque você precisa do branco. E vou te dizer, dependendo do papel que você está usando ali, você vai ter diferentes resultados de um para o outro. Quem é que nunca passou por um problema desse? O cliente quer imprimir o arquivo dele no Verger, por exemplo. E o Verger, ele tem uma cor diferente, você tem o berilo, tem o palha, tem outras cores de Verger, um cremezinho que altera totalmente a cor que você mandou para a impressão, o arquivo que você mandou para a impressão. Se você usar um papel de alta louvura, dependendo da louvura do papel, você tem um resultado ainda melhor. E isso acontece em qualquer máquina. Uma impressora digital, numa plotter ecolvente, pode ser uma impressão V, pode ser uma offset também. Todos esses processos de impressão vão utilizar a Scalacemic e a tinta é transparente. Você vê isso bem claro quando o cliente pede para você fazer uma impressão em vinil transparente. O que acontece? Você faz uma impressão numa Scalacemic num vinil transparente, o cliente chega lá, coloca na vitrina da loja dele, a loja dele não é muito clara, a loja dele é uma loja escura e ela não consegue enxergar nada na impressão. Ela fala assim, ficou horrível, o resultado não ficou bom. Por quê? Para você resolver esse problema do adesivo transparente, teria que ser uma máquina de Scalacemic com uma quinta cor. E qual é a quinta cor? O branco. Olha o branco aí aparecendo. Para você ver a importância do branco na Scalacemic. Tanto é que tem muitos fabricantes agora lançando suas máquinas que trabalham com a Scalacemic, mas uma cor especial, ou mais o branco. Você vê aí a própria Mimac, com a máquina de impressão UV, a máquina está fantástica, ela imprime o branco, imprime a Scalacemic por cima e com isso te possibilita fazer uma série de impressões que você não podia fazer antes sem o branco. Você pode imprimir em mídia escura. A Oc também, a Oc tem também, máquina, outras fabricantes também tem, né? Inclusive impressão a laser. Imprime o branco, você imprime o Scalacemic por cima, te possibilita fazer o quê? Você vê fazer uma impressão no Color Plus. Você imagina você fazendo um convite, imprimindo direto num Color Plus. 180 gramas vermelho ou preto. Imagina que coisa extraordinária, né? E no caso da Mimac, lá na feira a gente vê a máquina funcionando, ela fazendo a impressão em BOPP, lindo, imprimindo o branco, imprimindo as cores por cima, ela tem uma impressão em recorte integrado. Então assim, você vê os fabricantes investindo em tecnologia para poder resolver essa questão do branco. na escala Scalacemic. Então, se você falou branco, você acertou, porque realmente o branco, ele tem muita importância. Quando você tiver um tempinho, você pega um, se você não sabe do que eu estou falando, você pega um papel e você bota para imprimir lá, bota para imprimir lá na sua impressora, bota um papel escuro, bota um Color Plus lá para imprimir, vermelho, preto, escuro, para você ver o resultado que vai dar. Tá bom, pessoal? Então a gente entendeu que a impressora não imprime em RGB, ela imprime em Scalacemic. Mas ela recebe o arquivo em RGB e o gerenciador, por causa do perfil que ela está usando de couro, o gerenciador diz para a impressora o que ela tem que imprimir na Scalacemic. Ela vai conversar, ela vai pegar aquele arquivo, ela vai entender e ela vai enviar a informação para a impressora para fazer essa impressão e apresentar o melhor resultado possível para você. pessoal, isso foi um vídeo, foi um bate-papo, não tem nada de gráfico, nem nada disso, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho esse processo. Se eu falei alguma coisa, um termo que de repente você não concorda, ou você já viu alguma coisa diferente acontecendo disso, você coloca aqui nos comentários, depois eu vou lá e respondo. Se eu demorar um pouquinho, porque eu estou meio embolado, mas eu vou responder. Tá bom? Tamo junto, sempre que a gente conversa, que a gente bate um papo, a gente ganha muito em conhecimento. Tá bom, pessoal? Que esse conteúdo seja útil para você e te ajude de alguma forma no seu dia a dia aí. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.